Oi, amores! Amores da Tia Ana. Estou aqui com três lindonas. Olha aqui, deixa eu pegar daqui, ó. Uma aqui, duas aqui. Oi, se apresentem, amores. Meu nome é Luara, eu tenho um canal no YouTube Luara Marcari e eu venho do Brigadeiros nas ruas dos Estados Unidos. E eu sou simplesmente Alice, pode me chamar de Alice. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, que eu mostro a vida na América. Gente, elas moram em Orlando. Ela mora em Orlando e ela. Eu moro em Miami. E ela em Miami, pensa. Olha só, só nas Cidades Tops. E você, fala para o seu canal. Eu também moro aqui em Orlando faz dois meses, mas moro nos Estados Unidos há dez anos. E eu também mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Josi D'Aresbach, meu canal é Josi D'Aresbach e o Instagram é Josi D'Aresbach. E eu vou colocar tudo na descrição, então você só vai lá e clica no link que vocês vão encontrar. É o nome de rico. Ela é, vem da onde isso? Alemão, alemão. Alemão, Europa, Europa, entendeu? Sou rica! O meu sobrenome, gente, é... O meu sobrenome real do meu marido é Souza, então tem muito Souza. Eu também, eu tenho Souza também. Então, mas é parente. Barcaro tem o Souza também. E você, o seu sobrenome? É Santos. Eu acho que tem muita gente. É brasileirinho também. É bem brasileira. São Paulo. E a gente tá aqui porque a gente acabou de acordar. Estamos no BBB da classe C, né? Em Orlando tem 21 canais trocando ideias, fazendo amizades, gravando vídeos, conquistando novos parceiros, né? Essa vida de youtuber, gente. Não é fácil igual vocês pensam, né, meninas? Não é, não. Não é, não. E aí, o que que deu? A gente acordou e foi molhar na geladeira, não tinha nada. Foi molhar no fogão, nada, nada. E eu tô com fome, eu quero café da manhã. E vocês querem? Queremos muito. A gente tá com fome. Muita, muita fome. Sério. E aí, como a gente é youtuber, tudo vira vídeo na nossa vida. Tudo. Você vai mudar, vira vídeo. Você vai comprar móveis, vira vídeo. Você vai casar, vira vídeo. No meu canal tem dois vídeos de casamento, da minha filha e do meu filho. Tudo vira vídeo. Aí a gente pensou, vamos gravar aquele vídeo que tá em alta. Qual que é, amiga? Fala aí, pedindo tudo que a pessoa da frente pediu. Eu amo comer, então tem que ser muita comida, gente. Sério. Se a pessoa da frente pedir pouca coisa, nós vamos ter que dividir. Repartir. Não vale, não vale. Vai ter que repartir. Todo mundo. A gente não vai comer tudo sozinho. Não. Exatamente. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Mas a gente vai pedir só uma vez? Não. A gente pede, se vier pouca comida, a gente já vai pra outro drive-thru. Grava pro meu canal, não tem problema. Então vamos fazer um pedido pro meu e outro pedido pro seu. Ótimo, adorei. E se as meninas se empolgarem e quiserem depois, se elas quiserem, elas vão pensar no assunto. Se tem muita pouca comida, meninas. Aí a gente vai pedir vocês também. Pensem aí. Com certeza. Elas vão pensar se elas querem, ok? Então vamos lá. Já estamos se dirigindo. Eu escolhi o Starbuns. É, eu escolhi o Starbuns. Onde nós vamos? Vocês topam? Com certeza. Ai, eu quero muito. Eu sou fã de um frappé, é sério, de caramelo que tem no ônibus. Então faz. Não pode escolher mesmo. Quem vai escolher é o carro da frente. Por favor. Ai, eu quero frappé, por favor. Então vamos lá. Estamos a caminho. E olha, eu vou mostrar um pouquinho da estrada aqui pra vocês verem como tem casas lindas nesse Orlando. Olha como é lindo aqui, gente. Eu amo essas casas. Olha isso. Uma mansão atrás da outra. Olha esse asfalto limpinho. Olha essas árvores, gente. Olha esse céu. Tudo aqui é lindo, né, meninas? Maravilhoso. Aqui é tudo muito lindo, muito bonito, muito florido. É lindo. É Orlando, né, gente? É Flórida. O que é, moça? O que você falou? Ai, meu Deus. Tá dizendo que é tudo muito arborizado. Vamos vir no Dunkin' Donuts porque o... Qual que é o outro que a gente tinha? O Starbucks tá muito longe da nossa casa. A gente ficou... A gente tá com muita fome que a gente não aguenta esperar, né, menina? É verdade, é verdade. Então estamos aqui, ó. No Dunkin' Donuts que também... Ai, meu Deus. Ted aí. Como que a nossa amiga se sai aqui no pedido se a mulher vai questionar ela? É uma câmera que você não quer saber o que é, tá? Se não... Oi, como você tá fazendo? Bom. Eu gostaria de comprar o que as pessoas em frente de mim acharam. Não, você não. O meu Deus. Foi 15 dólares. Isso é bem. Vai vir muita comida. Vai vir muita comida. 50 ou 15? Você tá louca? 50? É 15. Você tá louca? 50. O Dunkin' Donuts é muito barato. Eu pensei que era 50 dólares. Ok, obrigado. Se for 50 dólares, eu cancelo o vídeo. Tô brincando. Gente, 15 dólares é quase 60 reais. Só de coisinha de café da manhã. Aqui o Dunkin' Donuts é muito barato. É tipo, um dólar vem, vem dois donuts. Até dois dólares vem dois donuts e um café. Vai vir muita comida. Ela tá rindo. Ela tá morrendo de rir. Ela falou assim, não, tu não vai querer. Ela falou assim, não, tu não quer. Não, eu quero sim. Meu Deus do céu. Nós quer, mulher. Se nós falou que nós quer, nós quer, ué. Pronto. Ela então tá. Vai dar 15 dólares, tá? É só isso. A gente quer muito comer. E quanto mais comida, melhor. Claro. A gente precisa sustentar que é a pança, ó. Boca foi feita pra comer. Eu sempre dou azar. Todos os vídeos que eu gravei com a minha filha, Poliana Landim, com a Fábio Landim, eu me dei mal. Sempre eu pagava caríssimo. Vai começar. Vai começar. Ai, meu Deus. O que que é isso? Uou, sei lá o que que é. Uma coisa aqui gelada. Um trem assim, muito doido, de gelo. Nossa, mais um, gente. Gente, eu tô, eu tô, eu tô muito... Eu quero esse roxo. Gente, ó. Que que é isso? Essa aí? Não sei. Dividam aí, experimentem. Gente, a mulher acabou de vir aqui na janela. Ela tá chocada porque ela falou que o cara pediu 5 ordens. 5 pedidinhos diferentes. Tipo isso e mais uma coisa. Aquilo, outra coisa. Mas sabe o que ela falou? Ela disse que tava... Ela falou assim, não, tu não quer a próxima ordem. Por quê? Porque ele veio aqui, ele brigou com ela. Ela teve um... Ela teve um hunting. Ela brigou com ele. Um cara da frente. Ah, porque ele queria fazer todos os drinks do jeito dele. Não do jeito que o Duncan fez. Aí ela disse assim, não tem como fazer. Aí eles meio que brigaram. Ah, eles brigaram. E aí quando a gente chegou e pediu a mesma coisa, ela achou que fosse alguém que... Fazendo piada, assim. Tipo, entendeu? Ai, meu Deus, que dó dela. Aí ela falou assim, ah, tu... Tu... É, tu... Acabou de vir aqui, ou aquele cara... Você quer fazer o mesmo? Eu não gostei. Então, mas é porque ele mandou fazer todos os drinks diferentes. Peraí, tem gosto do queijo? Não é açaí. É uva. É uma uva, mas é diferente. Gente, a gente fez uma polêmica aqui. Que eles não tão acreditando que a gente gastou 15 dólares, mas 15 dólares nem é tanto dinheiro assim. Lógico, é dinheiro, mas não é uma fortuna. Não, ele não tá acreditando que você é youtuber. Isso, ele falou que você é fake. E se ele souber que a minha filha tem um milhão e trezentos mil? É... Fala pra ele. Eu não sou uma falsa. Eu não sou uma falsa. O que? Deu milhão e trezentos mil? Sim. Eu não acredito. Minha filha, minha filha tem um milhão e trezentos mil followers. Ela é brasileira, sim. Você pode ver isso no YouTube. É Fabiana Landin. Dê-me seu celular. Dê-me seu celular. Eu vou colocar o canal meu e da Fabiana no YouTube dele, porque ele disse que não acredita que eu tenho trezentos mil e que a Fabiana... Por que assim, não é? Você dá autógrafo. Eu tô dando autógrafo. Eu tô dando autógrafo. Eu tô dando autógrafo. Eu tô dando autógrafo. Oh, meu Deus. Dê-me seu vídeo. Olha a minha filha. Minha filha. Minha filha. Aê, gente. Eles são muito queridos. Estão tratando a gente. Essa é minha filha. Você viu? Isso é lit. Eu vou começar agora. Mas amiga, se inscreve no meu... Ele deu o celular dele, gente, pra se inscrever no meu canal e o da Fabiana. Sim. Olha aí. Esse é meu canal. Esse é meu canal. Isso não tem no menu. Foi o cara que fez fazer. Oh, meu Deus. O que é isso? Ela disse que isso não tem no menu. Foi o que o cara pediu pra fazer. Parece xixi isso aqui, gente. Credo. Não gostei. É chá gelado. Olha o valor aqui. Esse aqui tá uma delícia. Olha o valor aqui, Ana. Vamos ver. 14,94. 14,94 total, tá? Eu vou testar esse aqui, que eu tô curiosa. Parece um rundão doce, hein? Muito bom. Vamos lá ver, gente. Vai lá curtir. Fala aí, gente. Escrevente lá, alguma coisa lá. Não tem comida. Não tem comida. Não tem comida. Não tem nada. Só esse. Só bebê. É só um donat. É só um donat. É só um donat. Ah, obrigada. Ele me deu um donat, gente. Oh, por favor. Excuse me. Nós são quatro. Você pode me dar quatro? Por favor. Ele vai dar quatro. Olha aqui. A pessoa dá o cabal, ela quer os dentes e tudo. Ele me deu um donat só, gente. De presente, porque a pessoa só pediu o drink. Mostra aí, menina. Deu um pra cada um, pra você segurar esse. Gente, aqueles 15 dólares. Mostra ali, amigo seu. Aqui. Gente, aqueles 15 dólares. Só veio juice. Só veio essas coisas geladas aqui. Não veio donat. Aí ele gostou muito de mim. Me deu um. Aí sabe o que eu fiz? Eu pedi pra ele, mas nós somos quatro. Dá um pra cada uma e ele vai dar. E ainda eu ganhei um suco de laranja. Ela foi buscar. Mentira. Ela ofereceu. Gente, é sério. Quem não chora, não mama. Os 15 dólares, meu, foi tudo em quatro drinks. Deve ter custado 3,50 cada drink. Mostra aí. Mais ou menos. Veio esse chá. Esse aqui. Esse outro. Esse outro e esse. E esse gelinho. Daí ela ganhou um suco de laranja. De free, porque nós é nice. E aí ele deu um só. Aí eu peguei e falei, moço, mas nós somos em quatro. Então olha o que aconteceu. Um pra você. Um. Oh meu Deus. Um pra você. Essa Ana hein. Um pra você. Uhuuu. E um pra mim, gente. Um brinde. Tá mordido, tá mordido. Não. Não. Mas aqui tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Porque ele... É, ó. É porque eu pedi quatro e ele... Tintin. 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 É o melhor que tem. É o melhor que tem. Gente, mas custou 15 dólares essa brincadeira. É. Quase 60 reais. Mas pelo menos já vai matar um pouco da nossa fome. Porque a barriga estava lá no mundo. Gente, mas veio muita coisa doce. Certo? E nada salvado. E eu acho que a gente deveria fazer o que agora? Nós vamos lá pro seu canal gravar um no outro drive-thru. E vamos comer coisas salgadas. E se o da frente pedir doce? Não tem no checkers. Mas agora ela pensou em tudo. Só tem sorvete lá. Vai que pede sorvete. Ai meu Deus, não, sorvete não, tem que ser algo salgado Tem uma batata temperadinha Então agora gente, vamos aqui dar tchau pra vocês E aí a gente vai continuar comendo Até chegar no outro drive Que a gente vai tentar alguma coisa salgada que a gente quer comer mais O meu canal Luara Barcaro Vai estar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo O seu Ah, eu quero gravar um desse também depois, hein Vamos gravar, fala de novo o nome do seu canal Eu adorei gravar esse vídeo O meu? É, fala de novo O dela Luara Luara Barcaro E ela se chama simplesmente Alice Vocês vão fazer desse? Que eu mando eles ir lá A gente vai fazer Semana que vem Semana que vem É, porque elas moram em Orlando, gente Eu não, tá? Eu sou pobre, eu não moro em Orlando Eu moro em Miami Então gente, tchau, beijos Obrigada, obrigada Eu não moro nem em Miami, que é chique E nem em Orlando, que é chique Eu moro num lugar que chama Porto de São Luís Mas é fofinho É fofinho, não é chique, mas é fofinho É, tá bom Beijos, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.